Onde houver som Onde houver fogo é porque ele acendeu Aqui neste lugar tem fogo Pois o Espírito já desceu Quando Deus tá presente tem festa de anjo Contendo o arcanjo e guiando a bandeira pra Jeová passar É crente pulando, crente saltando no meio da glória É língua, é senha, é língua de fogo Como o lar do céu que vem pra queimar Ele já mandou o anjo com a cura, pura enfermidade O anjo da bênção com autoridade Com a espada de fogo o mal derrotar Ele já falou que vai mandar fogo pra queimar diabo Irmão, glorifique, fique ligado O farão é Jesus, ele vai te tocar Sobe, glória, desce fogo lá do céu pra te queimar Fogo santo do Espírito que arde no altar Já tem anjo passeando dentro da congregação Levando o gozo de azeite Glória, glorifica meu irmão Glória, Jesus que se está passando por aqui Glória, a vitória eu entreguei para ti Glória, tua bênção de胡 não vai tomar Glória, Jeová usa a propesa pra aclamar Eu sinto a glória, não consigo me conter Eu vejo um homem bem juntinho de você E o seu rosto brilha mais do que a luz Se alegre no Espírito, este homem é Jesus Quando Deus manda fogo, a igreja se alegra O Espírito opera usando o crente que ligado está A igreja se aquece, o templo estemece A mistério santo, comércia da glória Deus vai revelar, peça agora mesmo Ele vai te mostrar No meio da igreja, o fogo ardendo Como em pentecostes, varão guerreando Com seu pressuporte dentro da fornalha Pra vitória dar Comércia da glória, pois esta vitória Ele decretou, vai vencer a luta Ele já falou, vai dar a vitória Quem glorificar Se a glória sobe Ele dá resposta pra você E te manda um anjo forte Lá do céu pra defender O diabo não te toca Pois tem medo de poder Profetiza a vitória Você hoje vai vencer Profetiza Jesus que se está passando por aqui Profetiza A resposta Ele entrega para ti Profetiza Tua bênção o diabo não vai tomar Profetiza Jeová usa a profeta pra falar Escute agora Escute agora os passos de Deus Jeová E vem sua direção Perguntando especialmente pra você O que queres que ele faça O que queres que ele faça Meu irmão Jeová te contemplou Quando chegou Quando disse Senhor Não suporto mais E mandou um anjo forte lá no céu Para guerrear contigo E até veja ele vencer Profetiza Jesus que se está passando por aqui Profetiza A resposta Ele entrega para ti Profetiza Tua bênção o diabo não vai tomar Profetiza O teu Deus está aqui neste lugar Glorifica Jesus que se está passando por aqui Glorifica A vitória Ele entrega para ti Glorifica Tua bênção o diabo não vai tomar Glorifica O teu Deus está aqui neste lugar Jeová usa a profeta pra falar O teu Deus está aqui neste lugar